Nós vamos mostrar um vídeo, foi o mais visto até hoje, eu diria, no planeta. Eu ganhei até um prêmio depois que este vídeo foi visto em vários lugares. Há 10 anos eu cheguei no 7º Distrito e encontrei a jovem do vídeo. Vamos ver o vídeo. 7º Distrito Policial, Parque Alvorada, cidade de Teresina, capital do estado do Piauí. Aqui o delegado Jorginho já conversando aqui com a mulher, uma confusão muito grande e ela aqui está se explicando. Delegada, essa mulher está se explicando do quê? De nada. Moço, eu parei só para beber uma água porque eu conhecia a mulher. Na casa do traficante. Ô moço. Sim, eu estou lhe perguntando. Pois é, pois é. Pois é, pois é, estava fazendo o quê? Eu só encostei para beber uma água e falar com ela e os homens chegaram. Aí eu disse o que foi, moço. Aí ele disse, não, fique aí. E agora a Daiane está aqui comigo novamente. Olha a Daiane aqui. Daiane, você se recorda desse vídeo? O que foi que esse vídeo trouxe para você na sua vida? Ô moço. Foi um momento ruim, né? Assim, numa má hora que eu cheguei, né? Parei para beber um copo d'água, mas foi assim, um carinho imenso que eu recebi do mundo, né? Do mundo. Eu parei só para beber uma água porque eu conhecia a mulher. Na casa do traficante. Ô moço. E agora estou com 15 dias com o Instagram, porque tinha muita gente me procurando e minha amiga me incentivou a eu fazer esse Instagram, porque não só o Instagram, como o Quai, muitos aplicativos estavam me procurando. Naquele dia realmente você viu de onde que você terminou parando numa situação tão ruim? Estou lhe perguntando. Pois é, pois é. Pois é, pois é, moço. Pois é, porque eu não ia adivinhar, né? Aí eu parei lá e bebi um copo d'água e esse copo d'água terminou me levando lá para o sétimo. Moço. Diga. Eu parei só para beber uma água porque eu conhecia a mulher. Na casa do traficante. Ô moço. Pois é, pois é, pois é, moço. Pois é. Francisca Dejane da Silva é o Instagram dessa jovem que há 10 anos parou ali para tomar uma água e terminou se dando mal. Ô moço. Um beijo para todos os meus fãs que eu amo demais, amo muito o fundo do meu coração. E você parou só para beber uma? Eu parei só para beber uma água porque eu conhecia a mulher. Na casa do traficante. Mas moço, pois é, pois é. Pois é. Pois é. Pois é. Pois é o quê? É muita onda. É, rapaz. Parou. É a ocasião, né? Ela parou para tomar água, a polícia estava lá e nem viu e levou logo. Foi todo mundo, até quem estava com sede, né?